Salve galera, beleza? 14k aqui, hoje a gente veio aqui pro terminal de cargas A gente saiu de casa lá, tava chovendo, a gente chegou aqui, tava chovendo E eu falei pros caras, vamos fazer um 10? Vamos fazer um 10 os caras? Não, vamos fazer um 10 que vai parar, vai parar O Elias Chorro até falou assim, eu tenho fé, vai parar, vai parar E é que não parou? E parou galera, então vai soltar um pipim aqui ó Aqui ó, abri aqui pros caras já pegarem a pipa O Brian Niguinho já tá querendo enrolar a chilena já ó, safado Por enquanto não tem ninguém aqui Só tinha gente aqui esperando Não, corta o maiquinho não, chora Esse pipa aí deixa aí por enquanto, quer ver se eu dou pra molecada, aparecer Olha aí ó Ó os caras já tá encostando aí já É, o pipa que pôs no chão ele tá ficando molhado, viu? Tudo molhado galera, o chão tudo molhado Acho que o cara veio só marcar território né O cara veio aqui, olhou e saiu fora É que ele tá com a bolsa Tô com medo, me viu? Vou bater em sábado E o vento tá forte hein galera, nossa senhora O vento tá... Vai maiquinho, vem aí Tá sem chilena? Não, põe chilena né Põe chilena aí, meu filho Nossa senhora, o barulho disso Hoje dá pra cortar no descarrega hein maiquinho Nossa, tá pinção hein Gira gira, velóster Ah, flechinha Só dá uma horinha maiquinho Deixa o braneguinho, vai soltar peixinho mesmo Peixinho não, rai Rai, é no ventaninho Vai abaixa isso aí, põe... Abaixa isso aí maiquinho, pra pôr uma chilena aí Que se não se cravar ele gay vai te cortar Tá não, tá não, só na ilho puro Não, mas vai tomar relógio de primeira assim, não tem graça né Não, vai tomar relógio de primeira assim, não tem graça né Ainda pôr uma neguinha ainda É Senhora, eu vou te cortar É Manda a busca Tá mandando a busca pra quem? Tem ninguém, cara Tá meio frio também Mas é porque tá ventando pra caramba, por isso Olha isso Ó, o gargulho, assim não, ó Ó, o ventaninho Tá vendo, peixinho vermelho Sério, tá erguendo dali? Peixinho vermelho Tá vindo, não Não dá pra escutar não Tá com o cara vai vir mesmo, ó Mas aqui abaixa aí, põe a chilena, xará Você vai fazer em boleira Aqui galera, um vermelhinho ali, ó Caramba, terminal de cargas aqui não falha mesmo, hein Pode vir na chuva que tem meio que esperando parar de chover pra soltar a pipa Tudo molhado galera, ó Tamo aqui perto dos canas aqui hoje Se eu não me engano, os caras falaram que a Rafa Pipeira solta muito pipa daqui Aqui, aqui, dos canas aqui, ó Porque geralmente o vento sempre tá virado pra lá galera, ó Pra aqueles prédios ali, ó Entendeu? Aí hoje, tá virado pro lado da torre Melhor lugar quando você vir aqui pro terminal de cargas Pra você soltar a pipa ou você solta daqui, ó Onde a gente tá aqui, ó Lugar bom Ali Tá vendo, ó Perto do cano Quando o vento tá virado pro lado do prédio Agora quando for ao contrário, você tem que ficar lá onde tá o prédio, lá, entendeu? Ali naquelas ruas ali no fundo, ali, ó Naquelas casas lá, ó Ali, ó Tem que ficar ali naquele fundo Porque aí você busca todo mundo, entendeu? Ninguém te busca Agora você que quer ficar na xepa Vê pra onde o vento tá e vai lá pro fundão e vai pra xepa Entendeu? Ele achou já igual também? Eu vou tirar essa daqui É brincadeira, Eli Epa, feia, Eli Epa, tá estranho, né? É, pra feia do caramba Chama os caras pro relo, Eli Ou ali é relo Ali é relo? Se for ali, for relo Vai cair aqui na gente, hein Vai sair, mãe Que pochilena Corta logo, Eli Corta logo Não quer pochilena? Deu boleira Nossa, que ele achou ruim, viu? Ah, tô bem ali Ó, o Maiki cortou, ele achou Deixa cair no chão, não Deixa cair no chão, não Aí Caiu? Deve ter caído de alguém Não, não é, não Não dá, não, pô Ó, louco, você não cortou o nariz? Olha o peixinho ali, mandado ali, ó Ninguém caiu, tô Ninguém matou Ninguém matou Ó, o peixinho aqui no chão Ó, o peixinho aqui no chão Ó, onde tem peixinho no chão? Ali, ó Tem o peixinho azul ali mesmo Vai lá, vamos ver se é o bichão Ali, ó Passa aí, de baixo aí, ó Vamos aqui, vai ver aqui Vamos aqui A gente colocou um monte Vai dar pra passar aí, não Dois, dois, daqui Dois Vai, boa E limpou mesmo Ele deixou Ó, pra você ver O vento de cima Tá trazendo as nuvens pra cá, galera Aí tá limpando, entendeu? Caiu 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 Ó, esse pneu aqui Eu acho que quando começou a chover Os caras Se for o vermelhinho que os caras ergueram Que a gente tava dentro do carro lá, ó O cara tá morrendo E é só três Três linhas? Três linhas, os dois É, então Que os caras tavam soltando ali, ó Olha, bem fininho, olha Será que os caras dão maquininha? Não foi a vermelhinha que o cara falou que tava pensa? Hoje tá com linha Olha lá o outro lá, ó Olha lá o outro lá, ó Olha, ninguém, ninguém, ó Ninguém Não, ainda não Ele achou mal, sem vergonha Nem tirou a rabiola E até agora ninguém foi lá pegar, ó O peixinho caro ali, o vermelho Ele ter caído dentro da água Tá pensa, pô, tá pensa, caiu Meu toque, meu toque E o Maiki puxando tudo no chão ainda a linha Molhando toda a linha Cara, eu ia apertar a linha Cara, eu ia apertar a linha Cara, mas eu ia apertar a linha Olha aqui, ele não pode parar não Só, tá aqui a linha aqui, ó Ah, depois que ele joga o balu no chão Ô, Roberto Eu acho que não vai pra lá, pô Aí vocês querem ir pra lá? Olha lá, ó Olha lá o relo lá, ó Olha lá, mais uma Vamos aqui pro meio Vocês querem ir pra lá, a gente vai, pô Que daqui a pouco vai... Vai cair, tudo por aqui mesmo Mas vocês que sabem Quer ir pra lá, quer ir Vamos Calma, vamos pra lá, a rapinela Calma, né? Chegou agora, caramba Calma, calma Tá desesperado Calma Olha a biola aí O que é a era? A era, nossa A chave, hein Aí, olha o cara vindo buscar aqui, ó Olha o cara vindo buscar aqui, ó Vai lá pra trás ali, Braninho Só deixei o lixo puxar Porque eu sei que ele ia virar pra ele Pegou a pressão, ele ainda estourou Aguenta, é muita pressão É ou não é, Braninho? Muita pressão Vai pra trás, vai pra trás lá pra ir Tirar o relo com o cara Você é louco, velho Que medo louco da vida Tá inteiro? Tá Vem pra secar Olha o cara mandando a busca Deixa secar, deixa secar Porque ele tá achado Põe dentro do carro ali, ó Olha a parte de trás, hein É? Deixa aí Sem praninho aqui tinha tomado relo Olha o pipa do elisco, que lixeira Vamos pra soltar hoje, sabe o que, ô, manquinha? Aqueles peixinhos pequenininhos lá Pelo menos Aliás, sai pro relógio, galera Saiu o sol aqui, ó Nossa, o sol tá na cara agora Joga por cima e descarrega Olha a pipa do elisco, ó Olha a pipa lixeira do elisco Esse pipa do elisco é o lixeiro, hein? O que você tá fazendo aqui, cara? Você vai pra lá Tá feito, velho E daí? Quer que fique a peça pro outro lado? Abaixa ela aí com a rumo Pra você É, porra Abaixa aí com a rumo Vai, vai, vai Corta, corta Nos dedos dobraram aqui, ó Nossa Tá caindo na pista, não vai lá, não Deixa o pipa ir embora Jogou por cima e descarregou, Elisa Vai na rua Foi, não Jogou por cima e descarregou Afundou do cara ali, Brunegui É nóis, é nóis Vou soltar um pipinho aqui um pouco Eu já volto gravando aí pra vocês Fui Aquele abraço Aquele abraço